Salve, cante MC, Dr. Shiock Salve rapaziada, bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem tá assistindo Estou lançando nesse exato momento no meu canal, Rap Gamers Remix Vai aparecer o link aqui na tela E acompanha aí o canal, mano, que vai vir vários tramos, vários lançamentos Estamos trabalhando igual condenados, sem ter a mente presa, tá ligado? Dr. Shiock produzindo tudo, junto com a aldeia também que tá fechada conosco Então, só salve pra quem nos acompanha já e é nóis Fechou